Uma vida a dois Sinto em desafio Tanto um quanto o outro Tem que reconhecer Mas Deus nos ensina Ele tem as dicas O segredo do amor Pra ser feliz Dê clarinho Seja meiga Valorize Reconheça Gaste um tempo com ela Dê seu tempo pra ele Vida a dois é assim É uma troca de amor Um vivendo pra outro Uma eterna paixão Um elogio Um sorriso no rosto Te amo, meu bem Ou um beijo de amor Nunca podem faltar Um toque, um olhar Um convite ao prazer Que Deus abençoa Não seja fiel Peça a Deus A unção de Sara Pra ser sempre linda Não seja frio Descomplica Sonhos 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 dela Também sonhos Sonhos Dela E assim Tudo será lindo O sol brilhará Eu sorrindo Ver sua extensão Completar Os céus e a terra Ligados por este amor Hoje é festa Alegria Hoje é o dia Pra tudo começar a se realizar A felicidade O amor Sejam felizes Sejam felizes Sejam felizes Eu, como ministro do Evangelho Frenos, os declaro Marido e mulher Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Aquele aos quais Deus uniu Que nenhum homem separe O Senhor o abençoe E os guarde O Senhor faça resplandecer O Seu rosto sobre vocês E lhes conceda a graça O Senhor volte pra vocês O Seu rosto E lhes dê a paz Vão em paz Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus watch Oh, Jesus watch When Jesus watch Wash your sins away E lhes dê a paz 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 E lhes dê a paz